E hoje na série especial de reportagem sobre Itaipu e as ações sustentáveis desenvolvidas pela empresa, vamos falar do Cultivando Água Boa. O projeto foi criado para preservar o meio ambiente e mudar a vida das pessoas que vivem próximas a uma das maiores hidrelétricas do mundo. O programa foi reconhecido pelas Nações Unidas como a melhor prática no cuidado com a água. E para entender como Cultivando Água Boa chegou tão longe, fomos ao Paraná conversar com a comunidade. Aqui, água não é problema. Mas nem sempre foi assim. Por causa de uma atividade agropecuária sem cuidado, a região, conhecida por ter solo rico, foi alvo de desmatamento, erosão do solo e contaminação dos rios. História que começou a mudar em 2003, com o projeto Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional. A ideia juntou moradores, gestores municipais e trabalhadores da usina em torno de uma mesma causa, construir soluções para preservar o meio ambiente. Não demorou e começaram as primeiras iniciativas, que envolveram, por exemplo, a recuperação de matas ciliares e estradas rurais. Outras necessidades foram surgindo. E o que era um projeto para a preservação das águas, se transformou num movimento pela sustentabilidade. O programa, ele desde o seu início, ele tem como seiva principal o envolvimento das comunidades. Todos os problemas da comunidade também são problemas da Itaipu. Esse é o fundamento básico. Quer dizer, como é que a nossa matéria-prima, por exemplo, é água. Só se produz energia se tiver água. Para ter água, não pode ter assoreamento. Para não ter assoreamento, não pode ter erosão. Para não ter erosão, você tem que fazer mata ciliar. Então, uma coisa está absolutamente interligada à outra. E como é que a gente faz para ter um território que todas essas coisas funcionem, que se ter oportunidade de trabalho, de receita, de renda, de grande produção, produtividade, e ao mesmo tempo tenha a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo tenha a sustentabilidade. A partir desse processo, fomos buscar as parcerias. Hoje, o Cultivando Água Boa atende dezenas de projetos e ações na bacia hidrográfica do rio Paraná III, formada por cerca de 8 mil quilômetros quadrados de afluentes que lançam suas águas no rio Paraná, onde fica o lago de Itaipu. Ao redor dos córregos e rios da bacia, vivem um milhão de pessoas em 29 municípios. Itaipu investe cerca de 30 milhões de reais por ano no Cultivando Água Boa. Mas, ao longo dos anos, o papel da usina passou a ser muito mais de articuladora de políticas públicas do que de financiadora do programa. A força de Itaipu é muito menos colocar dinheiro, é muito mais de articular as forças, de somar esforços e compartir sonhos. O projeto começa com a seleção do rio a ser trabalhado. Em seguida, é feito o processo de sensibilização da comunidade para despertar a importância de se preservar o meio ambiente. Depois, são criados comitês, representados por Itaipu, governo, cooperativas, produtores rurais e moradores da região. Na próxima fase, é traçado um plano de trabalho. Durante a cerimônia, que celebra o fim das oficinas e dá início às ações na região, é feito o Pacto das Águas, Um documento formal, que é assinado por representantes de Itaipu, da Prefeitura e por todos os integrantes da comunidade. Neste documento, estão todos os desejos da população e o que fazer para torná-los realidade. Compromissos firmados, é hora de fazer os convênios e executar as obras, monitoradas por todos que participam do processo. Itaipu tem um papel de apoiar, sim, financeiramente, com uma parcela de um convênio que é estabelecido para a execução das ações. A Prefeitura entra com uma contrapartida grande também na execução. E a comunidade entra com a mão de obra, com o que ela pode estar contribuindo, de uma forma que ela não precise desembolsar recurso diretamente, mas ela tem um papel, sim, também na execução, na ação, com mão de obra e no cuidado posterior das obras que são realizadas. A nossa reportagem acompanhou uma reunião no município de Ouro Verde do Oeste, um dos que participam do Cultivando Água Boa. Na região, de um total de nove áreas, seis já foram recuperadas. Dona Lúcia Maria, que mora aqui há 24 anos, já viu muita paisagem se transformar. Melhorou muito. O que antes era um problema, hoje é uma solução para os produtores. Hoje está a gosto de se morar no sítio. Desde que começou, há 12 anos, o Cultivando Água Boa já recuperou quase 1.400 quilômetros de mata ciliar e 827 quilômetros de estradas rurais. Também foram construídos 160 abastecedouros comunitários. Essas caixas d'água usadas pelos produtores para abastecer os caminhões e limpar as carrocerias dos veículos que jogam agrotóxicos na plantação. Nós já estamos em cinco países. Nós estamos a reaplicação do programa na Guatemala, na República Dominicana, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e a próxima etapa é a Bolívia. Isso implica dizer, o programa Cultivando Água Boa, na verdade, é uma semeadura e é um laboratório a céu aberto e com entusiasmo a gente disse, isso aqui pertence aos brasileiros, mas pertence aqui nos visitar. Porque não é uma proposta que tem segredo, nem tem royal. Isso aqui é, acima de tudo, algo que é possível fazer, que está dando certo e os resultados quantitativos e os qualitativos falam por si. E amanhã, na nossa série especial sobre Itaipu, aqui no NBR Notícias, você vai conhecer um outro projeto ambiental desenvolvido pela hidrelétrica. A ideia dos agricultores é utilizar recursos, utilizar resíduos orgânicos que antes poluíam o meio ambiente para produzir biogás. Não peca!